Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Indomir. Eu sou o Garou. E você está no Mirai React. E pessoal, vamos dirigir aqui a Mugiwara Trap, One Piece, chapéu de palha do canal do PJ. É isso aí, cara. Bem legal. A gente já trouxe outras músicas aqui do PJ que são de One Piece, que foram bem legais, cara. A gente trouxe aí o Mirai React Trap, o Yonkou Trap também, que foi bem legal. A gente tem esses VX no canal, acompanha a gente aí. E cara, eu estou bem ansioso para essa música, tá? Porque eu curto a B, a segunda turma se reúne para fazer uma música assim. E cara, geralmente quando eu junto aí, a galera no canal do PJ dá muito certo e é bem maneiro, tá? Então eu estou bem ansioso para essa música aí. Então galera, vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica rapidinho. Voz e Letra por PJ, JKZ, Felicia Rock, Oninho, Akashi Cruz, Shinezin, Second Time, Night Oficial, Rodrigozin, Taos Oficial e Bendita Gravadora. Cara, vozes de peso aqui, hein? Então vamos aqui para a Mix Master, que é por Nine Records e Hugo Ludovico. Beat, parte 1 e 2 por ALC e parte 3 por Havet. E edição, parte 1 e 3 por Duluth e por Orts. Parte 2 por Zete e parte 3 por Thumbnail e por Otaku Prod. Cara, eu estou bem hypado, tá? Gente, a produção é de peso também. Fora que os cantores que foram escolhidos são cantores com... Cara, edição super de peso, super maneiro. E galera, antes de começar esse react, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem com seus amigos, porque a sua ajuda é muito importante para a gente, tá bom? Estamos com o momento de chegar a 15 mil inscritos, então toda ajuda é muito importante. Também passa aqui na descrição, que os canais parceiros vão estar aqui embaixo. É isso aí, galera. Façam também no nosso Instagram, que é arroba mirai.exe, tá? A gente tem várias notícias, indicações, várias coisas bem legais para você ir lá. Então segue a gente lá, beleza? E vamos lá! Gente do céu! Vamos lá, hein, galera? De vento em popa, o mar se abre, pão e sopa, mão no sabre, mesmo que o céu desabe, o mar se curva aos chapéus de palha, ouro, forca, jaula ou corrente, olho por olho, dente por dente, bandeira preta, problema à frente, todos se curva aos chapéus de palha, pig, top ou mob, dick, red, force ou great, eric, vive, corro, morre, fique, que todos se curva aos chapéus de palha, capitão ou combatente, general ou seu tenente, não importa a patente, o mar pertence aos chapéus de palha. Caraca, que irado! Ah, essa é a bebezinha mais medieval, né? Um pouquinho, assim. Bem legal, né? Nós vamos aí com os strings, não, joguemos em orquestra. Sobrevivendo na vida pirata, buscando o ofício e honrando o chapéu de palha. Eles, esse é meu foco, sobrevivendo em cada batalha. É o arco final com a tropa dos Mugiwara. Ah, legal! É, para os ocultos pra ver, tá melhor ficar no pio. Já falei que vou construir um melhor navio que esse modo, já viu? Uh! De que eu vou realizar, depois, no meu rolo, deixa o mirante com cara de pau. O nosso bando vai chegar no topo, acumulando bastante tesouro. Arrastando a placa da minha XT, na cara da Big Mom. Mas o nome был, pera, é de Zé IE, quando o drama, o gãozão é fio. Uau! 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 Cara, o bicho tá aparecendo muito do... Toca, só que lento É Cara, eu realmente acho que é o bicho dessa música É Mano Nossa 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 Nossa, que vibe Não vai ser o rei sim Os companheiros eu vou cuidar Te guiei e depois vão te cobrar Pelo meu ponto eu tenho minha frota Sobrevivendo na vida pirata Buscando o obice e honrando o chapéu de palha E por eles esse é meu foco Sobrevivendo em cada batalha É O arco final com a tropa dos monguilara Sobra Eu tenho minha frota Sobrevivendo na vida pirata Buscando o obice e honrando o chapéu de palha Tudo por eles esse é meu foco Sobrevivendo em cada batalha É o arco final com a tropa dos monguilara Realmente Já mudou o flow Mudou o beat Gente, só gente brava Que isso Já vi que vai focar numa parte mais trap, né? Nessa partezinha assim Pode ser sim Com a caixa, n, second E a nath Eu acho, né? Não sei É tão interessante, tá interessante Pois é Até a edição mudou O jeito de editar É tão difícil Ó 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 Nesse beat com o flowzinho do Quavo Duda, duda, shak, 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 fuck you big em home Seria cremosa direto já só Pula na água na brisa do rock Vem com o seu tritão, você quer ser meiara Veja dentro da concha uma pérola rara Jinbei, Jinbei, Guiújin Guiújin Se você quer flow, vem em mim Vem em mim Você não aguenta na boca Ela só quer vir jorrar Então vai te fuder, não vai dar pra você A caixa dessa cena é golpe de Karate Nossa Nossa E aí Outra Nossa Todos os arcos O músico, tudo cê sabe Que que vai dominar mais essa wave Quando eu era na escola, na party Comemorando esse novo rei Isso é que tu já sabe Não há nenhuma novidade Só quem colar é de verdade Drop com o copo de ruim Nossa, repirou Nossa, peguei a diferença Nossa Eu tô puro swag Hoje eu tô foda, então só na minha frente Luz da escuridão Informação Leio pão nem gripes, eu sou procurada Mas sigo em pro Pelo meu bando Acham que tão perto e não arrumam nada Contra o governo mundial Eles almejam ter meu fim Triste passado, mas superei Pelas cicatrizes, lico real bem Baby, cê não viu, superei Meu bando agora encontrei Passado de longe, já vi Vem seus que me evoluiu Só se importar com a aparência covarde Acerto no peito Mostrando o meu jeito Teu corpo desaba nas águas E a bandida rara agora é respeitada Que voz, mano Que isso Ele mudou Nossa, é pior É o sim, né É É Nossa, mano Nossa 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 Que isso, Rodrigo Sim Nossa Meu Deus Nossa, arrepiado Caraca, velho Um amor de primavera E onde passo Ela sente que o príncipe Tá na beca Cozinheiro do navio Que o futuro rei navega Pode me chamar de asa Que aqui o nível só eleva Caraca, velho Caraca, vibe tá insano Eu também sei que irei Encontrá-la algum dia Eu sei que muitas vezes Eu perdi minha razão Eu sei que muitas vezes Eu não tive coração Eu sei que muitas vezes Eu falhei Mas eu tentei E me encontrei De fato foi com a minha tripulação Caraca Tá arrepiado Meu capitão Puxei a Ema E cortei até mesmo o dragão Vigo na espada Do letário Samurai Oden O seu legado Tá guardado É minha visitão A minha lâmina Coberta de raque Do rei Posturada Sempre batalha Só faço Que eu sei Já sobrevive Eu calor E noites No inverno Se for pelo meu capitão Vira o king do inferno A jura gritando Por sangue Esse sangue é seu A minha vida De medita Corila verde Toda marinha Buscando minha recompensa Tentam de tudo E no final Sempre ficam nessa sede Se eu tô com pano Eu tô educável Um protege o outro É tipo um laço De família Um elo De irmãos Irmãs Que andam junto Nessa estrada Me ajudaram A sair do fundo Da escuritória Nossa cara Que rima Nossa Nossa Tô arrepiado Arrepiado Ele tem Os pilares de Kaido Vão morrer também Suportando os olhos Do meu capitão Direita e esquerda São as as do rei Mas sempre olhando Para o alto Minha tripulação Permanece do meu lado Inimigos no caminho Tentam machiar o legado Incapazes de fugir Do alcance do meu braço Todos vão cair na minha mão Trava no olhar do capitão Muita fé e determinação Eles tremem Eu vejo a bandeira Da nossa tripulação Chapa de palha Verás que o filho teu Não foge da luta Da batalha Mais que uma pátria Uma família aliada Desde alabaça Por smoker nomeado Monkey D. Luffy Isso nem se discute Fazendo muita história Desde o início em este blue Vivo pela liberdade Navegando o céu azul Cartagem procurado Cicatriz no peito Mas sou sempre possurado Alta recompensa Mas de bi Cê sabe qual Elemento perigoso Pro governo mundial É isso que eu sou Forte como o dragão Batou de frente Com o Yoko Lada, lada Barba branca E sua tripulação Se roubar é liberdade É guerra por um irmão Navegando pelo mar Sempre olhando para o alto Minha tripulação Permanece do meu lado Inimigos no caminho Tentam machiar o legado Incapazes de fugir Do alcance do meu braço Todos vão cair na minha mão Trava no olhar do capitão Muita fé e determinação Eles tremem Eu vejo bandeira Da nossa tripulação Caraca, esse beat Muito bom Muito bom Dengar Mother Cara, foi bem interessante isso aqui Eu estava realmente esperando aí Uma música do Hulk Wara Estava com a galera reunindo aí novamente Estava na hora E é muito legal Como eu disse aqui no início do vídeo Reunir a galera para fazer uma música É sempre muito legal Porque a gente Meio que se sente junto Está ligado Escuta todo mundo Que a gente realmente Tem escutado E isso é muito legal É bem da hora mesmo A música teve três partes diferentes Isso foi bem interessante E as três foram bem distintas Uma das outras Dando oportunidade para cada um Se expressar Expressar a sua voz A melodia A composição Eu gostei bastante Eu achei bem interessante A participação do Cid Muito legal Fiquei realmente impressionado Com o Cid aparecendo Na introdução da música Foi algo que me surpreendeu Bastante Eu achei realmente muito legal Essa introdução que ele fez Ficou muito maneiro Ficou maneiro Para caralho É meio que Como se fosse um bardo Contando a história Dos moviewares Isso é muito doido Muito top Olha, eu também curti Para caramba Os flows A galera arrebentou Assim, cada pessoa Fez sua parte Bem legal Bem da hora Tá ligado Cada um teve aí Seu showzinho E isso foi bem interessante Bem maneiro Ficou bem maneiro Ficou bem legal Parabéns aí rapaziada A edição ficou bem boa Curti pra caramba Toda a parte do beat O beat ficou bem legal A música foi um estilo Bem mais trapzão Assim como diz o nome O Gwara Trap Assim como os outros Também foram O Almirante Trap E o Uncle Trap também E assim como o Garu disse A edição tá perfeita Né Foram três partes Eu achei que Cada editor Conseguiu passar A história do personagem Muito bem E fez com que Desse ênfase Pra voz Né Dos cantores E pra composição Isso é muito legal Porque você se sentiu Lá junto com aquele personagem Naquela hora Naquele momento Que aconteceu alguma coisa Né E isso é bem bacana Quando Quando se complementa Né Então Eu gostei bastante Parabéns A Thumb Impecável Galera Vocês amassaram Vocês arrasaram Todo mundo teve Sua participação E todo mundo Se saiu Muito bem Parabéns Bom galera Gostaram dessa música Gostaram do nosso react Se sim Deixem o seu like Que mostramos Nesse canal Ativem o sininho De notificações E também Nesse de compartilhar Com seus amigos Passem aqui na descrição Que vai estar O canal do PJ O cara arrebenta Tem várias músicas Melegais Assim como a gente disse Tem aí Ombelance Trap Tem a Supernova Trap Tem vários aí Também de One Piece Que são bem interessantes Então passem no canal Do Brother E lembrando que o link Do vídeo de novo Vai estar na descrição Então deixa o like Lá e se inscreve No canal E também deixem aí A sua opinião Sobre o que vocês acharam Dessa música Dessa react E qual foi a sua parte Preferida dessa música Comenta aqui Que queremos saber Viu Então é isso Também deixem A sua sugestão Para a sessão react Que acontece todo sábado Ao meio dia E que você pode aparecer Aqui no canal É isso aí galera E muito obrigado Por estarem aqui com a gente Dá um beijão para vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo E tchau